José Maria Trindade fala sobre as denúncias do ex-ministro Sérgio Mouro. Olha, o presidente Jair Bolsonaro diz que não se importa. A Polícia Federal diz que é muito necessário. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu o sinal verde. O presidente Jair Bolsonaro vai ter que prestar depoimento no inquérito da Polícia Federal, que investiga a denúncia do ex-ministro Sérgio Mouro de que ele interferiu nos trabalhos da Polícia Federal. Olha, essa é uma disputa que se transformou em luta política. O presidente Jair Bolsonaro e seus aliados estão convencidos de que o ex-ministro Sérgio Mouro, diante do seu grande capital, quer ser candidato em 2022. E mais, as pesquisas indicam que ele é o único que pode dividir este bolo bolsonarista, ou seja, tirar votos do presidente. Um grupo especial centra fogos exatamente no ex-ministro Sérgio Mouro e a tentativa é de desidratar a sua importância no cenário nacional e depois dizer que tudo o que ele fez foi exatamente em busca da política. Mas as avaliações do Congresso Nacional são de que a política só tem uma porta. A de entrada, Sérgio Mouro entrou e não tem como sair. Na política, ele adquiriu adversários pesados e isso pode fazer com que ele ganhe processos na justiça e até fique inelegível. Esta é a grande preocupação. Sérgio Mouro terá que disputar um mandato, ou de deputado, senador ou até presidente da República, até para se proteger dos adversários novos que ganhou. Esta é a disputa, mas eu antecipo. Está muito cedo ainda, né? As eleições só acontecem em 2022. Sérgio Mouro deve ser candidato e a tendência é que seja pelo Podemos. Sérgio Mouro